Olha só, em Maria da Fé, carro invade a contramão e bate no ônibus. Nossa, meu pai do céu, a Camila tá comigo agora, ela vai entrar ao vivo. Ô Camila, destruiu toda a frente do carro. Aí Camila. É isso mesmo, Ademir Santos, bom dia pra você e a todos que acompanham o Autorosa Alerta. Essas fotos enviadas para a nossa produção são impressionantes, mostram a gravidade do acidente que aconteceu na MGC 383 em Maria da Fé. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o motorista do ônibus de 50 anos disse aos militares que ele fazia o transporte fretado ali, sentido Itajubá, quando esse carro, que aparece destruído nessa foto, teria invadido a contramão e os veículos acabaram batendo de frente. O condutor desse Monza, de 65 anos, de acordo com a polícia, ficou preso entre as ferragens e precisou ser retirado ali pelo corpo de bombeiros. Segundo os militares, a vítima estava entre o painel e o banco do veículo com um corte profundo na cabeça, mas estava consciente e um pouco desorientado. Ele foi ali socorrido pelo SAMU no local e levado para o hospital. No ônibus, de acordo com a polícia, havia 33 passageiros. Todos ficaram, não tiveram ferimentos ali graves, a perícia da Polícia Civil foi acionada e esteve no local para apurar as causas do acidente. Volto com você. Tá bom, Camila, olha, ele ficou preso às ferragens, olha como é que ficou ali. A sorte dele é que esse carro aí, o Monza, é um carro forte, né? Esse carro aí é um pouco mais antigo, eu vou te falar, ele é forte demais. Hoje, a maioria...